Eu sinto nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parar pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vai batendo o copo, tá por cima atrás da outra, vai batendo. O que será? O que será? E o Gustavo vai casar, ele 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 vai casar, quando a morena se portar.